E você, Sofia? Tudo pra gente? Gostou do som da Luísa? Gostei, gostei! Tem que falar por perto aqui. Pode deixar aí em cima da mesa. A gente dá o nosso jeito de te captar. Você vem ajudar agora. Você viu? Depois ela puxa muito o saco por trás. Vocês não tem noção. É que o programa é meu. Ela é a maior puxa saco de artista que eu conheço. É babadinho fecha. Agora eu macetei. Esse aqui é do quadro. Pode comer? Pode. Não, né? É contado. Já abriu, porra. Onde que tá passando isso? Quem assiste sabe que é zoeira ou não? Não. É você que montou a setlist? Claro que é zoeira, tá maluca? Ah, tá. Vocês estão indo com a convidada aqui. Agora tá mais que especial. Ah, ela é especial pra gente. Todo mundo me conhece, caramba. Ai, Luísa, você também agora foi elegante. É, grossa. Tá a conta da... O clima pesou. Oi, galera, o clima pesou. E tá ao vivo ali, ó. Tá, pois é. A gente tá ao vivo na televisão agora. Vocês colachando a novidade aqui na televisão. Agora a gente tem uma coisa. Fui esculachada, fui esculachada. Mas tem que ser fofo agora. Teve essa outra pessoa. Oi, pois é. Hein, amiga? Me conta como foi o seu show, Luísa. Cara, foi muito incrível. Eu tô muito feliz. Sim. Foi um grande desafio, mas tô muito feliz de... De ter realizado esse sonho aí. Não, foi impecável. Você tava impecável. Você gostou? Você brilha muito no palco. Que bom, obrigada. Você não teve medo, não, gente, daquele degrau grande? Não, claro que não. Tá presa numa máquina do tempo, né? De novo. Tá repetindo a mesma pergunta. Não, é porque a gente tá passando na TV. Então a gente é fofa na TV. Ah, entendi. Já saímos da TV. Ah, já saímos? Ai, meu Deus do céu, gente. Tá congelada. De repente, ela ficou congelada, gente. Voltou pra dormir e... A dois minutos atrás. Quem que tá tocando aí? Mas você não teve medo, não, Luísa, daquele degrau grande? Não. E a chuva? Trocou de roupa. A chuva, a sua bota. Eu já fui no show dela, ela não troca de roupa. Luísa, mas eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Mas eu troquei. É, não troca o meu, não. Posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Aquela coisa... Você não teve medo do degrau? Grande. Grande. Tinha, né? Nossa, horroroso. Eu ficaria assustadíssima. É. Não, não, gente. Eu ensaiei bastante. Mas assim, Luísa, agora falando sério. E se você for convidada pro palco Mundo? Oi, gente. O que você pensa? Porque você pensa, né? Claro que ela pensa. De vez em quando eu penso. Não, você pensa nisso, né? Caso você seja convidada pro palco Mundo. O que você faria de diferente? Ah, eu acho que tem dois anos aí pra frente, né? Então acho que automaticamente seria um show diferente. Acho que mudaria automaticamente, assim. Eu busco manter uma essência, a minha essência. Obviamente. Na verdade, eu nem busco. Automaticamente, né? Claro. Você vai mudando, né? É, né? Mas eu meio que mantenho aquilo que eu acredito, assim. Então não sei daqui dois anos como seria. Eu até, cara, quando terminou, assim, o show, eu fui pra casa. Eu comecei a pensar, mano, tá? E agora? Poco Mundo. Mas eu pensei... Luísa, pelo amor de Deus, calma. É, calma, calma. É, calma, calma. Eu juro pra você que eu fiz terapia. Às vezes não vai dar tempo de lançar tanta música, eu acredito. Fiz terapia assim, né? Dois anos? É, porque... Não, você acabou de lançar algum agora. Já vai vir outro. Vai vir um que vem só. Pra dar tempo de lançar. Então, é. Você já tem alguma música prevista, assim, pra lançamento? Alguma coisa que você tá trabalhando agora? Tem, tem. Tem Poesia Acústica que vai lançar em breve, né? Ah, é acústico não. Ah, não. Poesia Acústica. Adoro! Ah, é acústico? Poesia Acústica. Poesia Acústica, Blô. Meu Deus do céu, uma pessoa que tá mal brincada. Mas é o quê? Poesia Famata, né? Poesia Acústica 13. Hã? Poesia Acústica 13. É uma música enorme, longa. Ah, é a música que você tem? Várias pessoas, tá? Ah, tá. Ah, vou usar rapidinho, não. Gente, desculpa, a Blog Blog não tem referência. É um papo até influenciando sua carreira. Não, não estuda a convidada, então. É um papo até também pra influenciar sua carreira, tá? Você acabou de fazer um monte de coisa pop, dançante. Você vai fazer poesia? Ah, não, gente. Na moral, poesia. Tu sabe que a pessoa vai reclamar, tá? Gente, desculpa por ela. Depois ninguém me fala que eu não avisei. Não, porque eu avisei. Tadinha. O que é uma entrevistadora mal brifada, né, gente? Desculpa por ela, gente. Poesia, gente. Não estudou. Ela é assim o tempo todo ou é só quando eu tô? Não, é o tempo todo. Não, é o tempo todo. Não, eu fiquei um pouquinho mais nervosa agora, confesso. É porque eu te deixo nervosa, né, que você treme na baixa. Toda vez que a gente entra na TV, abaixa um pouco a pressão.